Olá galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, aqui que fala o Cidemaro, ali é a Andressa e o Patrick, é isso mesmo gente, estamos aqui de volta gravando mais um vídeo para o canal, a qual estou aqui agradecendo a Deus por esse dia tão maravilhoso, a qual passei na presença de Deus por essa semana, a qual hoje é um dia de domingo, de domingo, a qual fui para a igreja hoje, agradecer a Deus, porque muitas vezes a gente só pede, pede, mas muitas vezes nós não paramos para meditar o dia. E o que a gente tem que fazer? Agradecer, então aprendi isso, sempre agradecer a Deus primeiro para poder pedir mais. Então estou firme na presença de Deus, estou agradecendo a Deus por esse dia tão maravilhoso, hoje, agora estamos aqui à noite em casa, talvez a filmagem pode ficar meio escura, mas estamos aqui, entendeu? Gravando mais um vídeo, um beijo e um abraço para todos vocês, que eu e eu que vocês estão felizes com Deus, firme e forte na presença de Deus, aqueles que estão com algum problema, alguma dificuldade, nós sabemos que devemos entregar sempre primeiro as mãos em Deus. Deus, Deus acima de tudo, e nós, firme na presença de Deus, tudo o que você quer, pede para Ele, e sempre, olha só, temos que agradecer primeiro para pedir mais. Agora eu só agradeço, só agradeço por tudo que eu vou fazer, primeiro agradeço a Deus, primeiro para colocar aquilo que eu vou fazer na mão deles. Um beijo e um abraço para todos vocês. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Aqui é o Silimar, e a Andressa, e o Patrick. E aí, bebezão, um beijo e um abraço.